Oi, oi, olá centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e mais uma live da nossa semana da mecânica quântica. Sejam bem-vindos, um grande beijo, Vivi. Tem duas Vivis aqui, ó. Luna, beijo, beijo Marcela, Milena, beijo, é. Gente, então hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto física quântica, mecânica quântica, com o assunto de hoje, relatividade e física quântica, né? A teoria da relatividade do Albert Einstein e como que ela se opõe e pode ser reconciliada com a mecânica quântica. Já vou adiantando, vocês vão ouvir uns barulhos aí que eu tô aqui perto de uma piscina e meu filho tá lá tomando um banho e se divertindo. Então, gente, grande beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Eu tô só aguardando o Mário entrar. A nossa live de ontem foi muito legal o assunto. Nós falamos sobre emaranhamento quântico, falamos sobre essa conexão que a gente tem uns com os outros, estamos todos conectados. Nós falamos também do efeito Zenão, deu o que render. Então, ontem realmente foi um dia que teve muito assunto pra pouco tempo e aí a nossa live realmente foi bem longa, né? Mas hoje a gente vai falar sobre como que a física chamada materialista, né? Ela pode ser reconciliada com a física quântica ou se é possível reconciliar ou não, né? Qual a diferença de um e de outro? Porque a física, a ciência que nós estudamos na escola é uma ciência materialista, né? Uma ciência que acredita na matéria e a física quântica ela vem mostrar fenômenos que não podem ser explicados pela ciência mainstream, né? A ciência convencional. Olha aí o Mário, chegou o Mário. Vou já mandar o convite aqui pra... Tá, porque tem bastante assunto hoje. Hoje vamos dar foco nesse... Nessas dois aspectos aí da ciência. Só aguardando aí o Mário aceitar. Só aguardando ele aceitar pra gente transmitir com... Aguardando o MyBigToe. Então, o Instagram do Mário, gente, é... Arroba MyBigToeBrasil. Não é mesmo? E aí, Mário? Estamos já postos aqui. Hoje com o Despertar. Gostei aí do cartaz, né? Gostou? Gostei. Muito bom. Troquei pra variar. Ontem eu pus aquele do evento do Tom e aí hoje eu pus o do nosso aí, do Despertar. Diz que está online também disponível agora. Isso. E eu estava um pouco preocupado hoje porque eu tenho visto aqui o Instagram muito lento hoje. Muito lento. Então, vamos torcer pra gente conseguir dar conta aí com esse ritmo lento do Instagram. Bom dia pra você. Bom dia, Mário. E se a gente não conseguir gravar, porque a segunda parte ontem, né? Que foi tão legal. A gente falou do emaranhamento quântico, né? Da conexão com as outras consciências. Tanto que ainda estão logadas nesses avatares como as que já deslogaram do avatar. E aí acabou que no final o Instagram não deu a opção de salvar. Mas foi um papo legal. A gente conseguiu gravar a primeira parte, onde a gente falou de efeito Zenão e foi muito legal. Me diz aí, pessoal, se o áudio está bom, tá? O meu áudio está legal, Mário? Pra você aí também? Pra mim está ótimo, Mário. Estou ouvindo super bem. Espero que você esteja ouvindo o meu também aí. Tá. Estou ouvindo ótimo. Então aí a gente falou de efeito Zenão, né? Que foi muito legal e deu pra gente salvar e está disponível no IGTV. Só avisando, pessoal, a primeira parte do vídeo de ontem, da nossa live de ontem, onde nós falamos de efeito Zenão, está disponível no IGTV aqui do Temporalmente Humana e logo, logo vai para o canal também. Tanto pro canal do Mário quanto pro meu lá, né? O Temporalmente Humana e o canal do Mário Jorge também. E o Mário estava falando até do livro, né? Do livro que tem no site. Todos os links pra você conhecer o e-book, pra você conhecer o site, né? Do My Big To Brasil. E vão estar também disponíveis não só no Instagram do Mário. Pode procurar lá, né? O Mário, que ele sempre responde. Mas também vou colocar alguns links que o Mário já me passou sobre o assunto de hoje, que é relatividade física quântica, lá no nosso grupo do Telegram, tá bom, pessoal? E não se desesperem. Quem for entrando e não conseguir pegar desde o início, a gente vai deixar disponível no IGTV, né? É torcendo aí pro Instagram funcionar direitinho hoje e deixar a gente gravar, né? Porque a gente só pode salvar a live no final, quando ela está encerrando. Aí o Instagram que nos dá autorização para salvar a live, né? Então vamos lá, vamos fazer e soltar, né? Pra não dar efeito zenão nessa gravação dessa live, né, Mário? É isso aí. A intenção já está colocada, vamos fazer de forma tranquila, que a intenção já está posta. Vai dar pra você. E não tem problema, né? A gente gosta tanto desses assuntos aí, da parceria M&M, né, Mário? Mário e Mário, que a gente pode gravar de novo, se não não rolar, né? De gravar, a gente grava de novo, a gente faz um bate-papo de novo sobre esse mesmo assunto. Como os temas que a gente acabou perdendo foram os dois. O primeiro do efeito zenão foi completo, mas quando entramos nos outros dois, o emaranhamento, e não veio outro agora, foi que a gente perdeu. Então a gente pode fazer o outro só sobre aqueles dois, de repente, pra complementar. Ah, foi o emaranhamento, né? E aquele assunto rendeu bem, né? O pessoal gostou muito. Quando a gente falou sobre telepatia, né? Sim, sim. Sobre conexão. A gente acabou, acabamos extrapolando e avançando em outros temas interessantes. Foi verdade. Realmente, tá certo. Mas a gente vai fazer. Pessoal, então, a gente tá fazendo aqui no Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta que permite a gente fazer transmissão simultânea, né? Ao vivo. E no YouTube não tem ainda essa ferramenta. A gente tá estudando aí possibilidades de fazer ao vivo, porque quando a gente faz no YouTube, é gravado, né, Mari? A gente já fez uma muito boa. Inclusive, a gente fala desse assunto que rendeu ontem, sobre se conectar, né? Sobre o que acontece após a chamada morte, né? E já temos uma live, eu e o Mário. Live não. Foi um vídeo gravado no Skype que a gente fez. De duas partes aí. Foram duas horas de... Cada vídeo, uma hora. Já tá disponível também lá no canal. Então, vamos começar, né, Mário? Pessoal, a gente vai falar direto no assunto. Aí eu vou desativar aqui os comentários, que tem pessoas que se distraem, né? E quando for no finalzinho, sobrando um tempo, a gente ativa de novo e a gente responde algumas perguntas de vocês. Tá bom, Prasmi? A gente abre pra interação. Tá? Então, é isso. Vamos lá, Mário? Relatividade física quântica. Vamos lá, vamos lá. Como eu falei pra você que o Einstein, né, eu achei algumas frases dele, parece que concordando com a física quântica, com essa questão de vibração, energia. Mas ele foi um dos opositores, né, no início da teoria do Max Planck. E o Mário vai explicar isso tudo hoje pra gente. Ok. Na verdade, a física quântica e a física da relatividade, elas estão um pouco emaranhadas, né? Porque elas foram andando em paralelo e acabou que, às vezes, uma influiu na outra, a outra influiu em uma. E a gente comentou aqui que isso foi no começo da década de 1910, lá de 1900, 1910, 1920, foi que houve um grande avanço aí na época que o Einstein e todos aqueles outros, que estão naquela foto famosa lá, que estavam a ponto de vapor, produzindo muito, né? E as coisas estavam entrelaçadas. E o Einstein não era muito favorável à física quântica na época, porque é diferente, como a gente vai ver hoje aqui, da relatividade. A relatividade tem uma das suas principais equações do jeito que ele gosta e do jeito que a maioria gostava, né? E igual a MC ao quadrado. Aliás, foi uma das postagens que eu coloquei hoje no site. Eu pus postagens hoje relativa à relatividade. Estou me repetindo aqui. Mas... Porque o assunto era esse hoje. Então, as postagens de hoje foram relacionadas aí à relatividade, ok? Então, ele fez essa equação, ele finalizou e publicou isso em 1905, para você ter uma ideia. Então, naquele momento, ele já estava esclarecendo para todos que a matéria tinha uma equivalência com a energia, né? Então, você acelerando a matéria, a velocidade da luz, você consegue transformá-la em energia. Então, existe uma equivalência direta. E, energia igual a massa, vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, você consegue dizer exatamente a partir de uma quantidade de massa, quanta energia você pode gerar se você dispersar aquela massa. Por exemplo, na forma de uma explosão atômica. Ou da mesma forma que o Sol e outras coisas funcionam na realidade. Nessa época, ele propôs isso. E, depois, isso acabou sendo comprovado de muitas formas, inclusive, pela forma infeliz, de se conseguir construir uma bomba atômica, que é a explosão do urânio, de uma determinada massa de urânio, que se transforma em energia. Ok? Então, vamos dizer assim, Por assim dizer, a relatividade também mostra que a matéria parece ser energia em um estado mais arrefecido. Como se fosse a água, que pode ser um gás, no vapor, ela pode ser líquida, e em um outro estado, ela pode ser sólida. Isso é apenas uma metáfora. Mas, então, nesse momento, já estavam em discussão essas coisas, e as coisas já não pareciam, pelo lado da relatividade, também ser tão sólidas como pareciam anteriormente. Só que, era uma equação precisa. Eles achavam que Deus deveria escrever a realidade por equações precisas, e não por estatística, por probabilidades e possibilidades. Então, essa era a dificuldade dele em aceitar. Ele aceitava plenamente que a teoria era boa, que ela produzia resultados na física quântica, porém, ele não gostava, ele se permitia não gostar, porque ele achava que Deus não deveria jogar dados, ele algumas vezes diz. Essa frase ficou muito conhecida dele, Deus não joga dados, ele falou. Então, é por isso que ele falou essa frase famosa. Exato. Exato. Porque ele achava que era uma associação com a física quântica, porque a física quântica determinava tudo através de probabilidades. E ele não se conformava de ter que descrever, teoricamente, as propriedades da realidade com probabilidade que ele associou na frase com o jogo de dados. Agora, isso não quer dizer como você falou. Ele continuou batalhando a vida inteira tentando encontrar equações melhores, mais completas, que descrevessem a física quântica sem a probabilidade, mas nunca encontrou. E no final da vida, ele já estava muito mais aberto, depois de muito estudo, lá para os anos 40 e 50, 45, 40 e 50. Entre os anos 40 e 50, ele já tinha uma outra mentalidade onde ele já via e trocava ideia com outros físicos a respeito do papel da consciência. Só que eles não faziam ideia de qual era esse papel. Eles tinham aquela noção que talvez fosse um grande campo gerado pela consciência, mas era tudo opinião e sentimento com base no que ele percebia da realidade sem chegar a uma conclusão na forma de uma equação. Então, isso é uma das coisas. Aí, a relatividade, ela causou uma revolução também. Porque ela trouxe todas as novidades, que a matéria, na verdade, era uma energia, uma espécie de energia condensada, aparentemente, porque tinha essa equivalência. outra coisa que ela andou explicando também foi a questão da gravidade, porque a gravidade é outra força misteriosa. Em inglês, eles chamam de spook action. É uma ação estranha ou fantasmagórica, que é algo que você aciona à distância. Que nem quando você pega dois ímãs. Você consegue atrair sem tocar no outro e você consegue empurrar sem tocar no outro. Então, para eles, era uma coisa muito estranha, porque não existia nenhum meio físico que desse suporte àquele comportamento. E até hoje, não descobriram, porque não existe mesmo. Não é um meio físico. Então, eles chamaram de campo, qualquer tipo de campo, seja magnético, eletromagnético ou gravitacional, ele descreve o funcionamento, do mesmo que a física quântica, descreve o funcionamento da realidade no mundo macro, no mundo grande, no mundo das estrelas, planetas e galáxias. e ele descreve perfeitamente o funcionamento. Só que, ele não tem uma base de por que que a coisa é assim. Entendeu? É uma ação, para eles, fantasmagórica, porque ela é exercida à distância. Ela é chamada fantasmagórica para dizer que é estranha. Mas, assim, eles não conseguiram chegar, esses físicos tradicionais, a uma base de por que que essas coisas funcionavam assim. Porém, funciona muito bem. Então, a gravidade, também pela relatividade, é uma das postagens que eu fiz hoje, ela é descrita por forma daquele cone que vai se afundando no ponto onde está a massa. Então, você tem o tecido do espaço-tempo representando como se fosse uma rede, uma tela de borracha, e quando você põe um peso nele, ele afunda. Aquela tela puxa. Então, aquilo, aquela puxada no tecido, aquele tecido representa a realidade, representa o espaço-tempo, e o peso puxa ele para baixo, e se você jogar uma outra massa ali e ela for rodando, quando ela entra no campo de ação, ela acaba dando a volta e acaba caindo no campo de atração daquele corpo mais maciço. Então, aquilo é uma representação de como a gravidade funciona, é um modelo, descreve, ela é aceita e funciona bem, mas, é outro mistério, que ninguém sabe como a gravidade se comunica de um corpo a outro, sabe descrever, sabe calcular o uso, é tão bom que eu consigo lançar um foguete que vai daqui até Marte com cálculos precisos, porém, esses cálculos não refletem o porquê das coisas funcionarem assim, então, por isso que elas são consideradas, vamos dizer, de uma certa forma estranhas, e aí eles acabam vindo com as maiores explicações, tudo tem alguma explicação, mas assim, no final, essas explicações... eles exigem essas explicações, digamos assim, de acordo com a lógica da matéria, de que tudo é sólido. Outro ponto que me chama a atenção, que eu estava aqui dando uma olhada no material, nos pontos principais, que eu escolhi alguns pontos para falar, não vou falar de tudo, senão vou matar todo mundo de tédio, mas o outro ponto é aquela questão que eu falo, que nós chegamos a comentar ontem, não sei se na primeira parte ou na segunda, do Carbano, que ele tem aquela lei do em cima é como embaixo, né? É, a lei da correspondência, que é a segunda lei. Exatamente, a lei da correspondência. E nesse caso, a relatividade, vamos dizer, é como se fosse a correspondência da física quântica, no meu entender, na minha interpretação, a física quântica trabalha no mundo micro, embaixo, tá? E a relatividade trabalha no mundo macro, grandes velocidades, grandes distâncias, grandes corpos, então ela trabalha no limite da realidade superior, em cima, e a outra trabalha embaixo, né? E, se você vai pra baixo ou vai pra cima, você encontra grandes vazios, né? de matéria, né? Supostamente, espaços vazios, né? Então, tanto pra cima, quanto pra baixo também. Então, tem muitas similaridades que levam a gente a lembrar dessa questão aí do Caibalion, como ele apõe ali, né? Você tem que fazer alguma associação, não é alguma coisa que cai de paraquedas, né? Nem de paraquedas, nem fácil, mas quando você começa a olhar e entender, outro ponto que isso se associa, né? É que eu chamei a atenção de todos, tentei chamar a atenção pro fato de que a física quântica, dentro da física tradicional que é materialista, ela aponta pra uma realidade onde as partículas não parecem ser material, ok? parecem ser contas de probabilidades, coisas que só acontecem de repente se forem observadas em medidas ou quando elas são renderizadas, como diria a física digital, ok? Então, no nível micro, porque nós estamos no limite de definição da realidade microscópica, as coisas começam a ficar meio transparentes e as regras começam a ficar duvidosas e chamam a atenção pro fato de que a realidade não é tão material. Se você vai pra cima, na outra ponta da definição do macro, em cima é como embaixo. Ela também começa a mostrar certas falhas que não se explicariam numa situação que fosse realmente material e não tivesse apenas essa aparência. Então, outro ponto que talvez seja o principal, que eu gostaria de chamar mais atenção hoje, dependente de dúvidas e de outros esclarecimentos, é a questão do limite da velocidade da luz. Foi uma das postagens que eu fiz, eu animo as pessoas a olharem a postagem lá no MyBidTocamp, meu, no Instagram ou no compartilhamento que você vai fazer através do, depois do material, no Telegram, né, porque você vai ver lá que tem a, perdi o fio um pouco, meio que estava na parte do, ah, da velocidade da luz, desculpem, a velocidade da luz, eu fui citar onde dar uma olhada, porque às vezes você dá uma olhada na imagem, que a gente não tem para mostrar aqui, fica mais fácil. Então, a questão da velocidade da luz, ela é crítica, ela é crítica, porque ela é o maior paradoxo que existe na realidade como um todo e na relatividade. Além dessa estranheza da forma como a gravidade se comunica, você tem a questão da velocidade da luz. Então, eu fiz um desenhozinho de dois carrinhos vindo um na direção do outro a 30 km por hora cada um. Então, para quem está dentro de um veículo, ele vai enxergar, apesar de estar a 30 km por hora, ele vai perceber a passagem do outro veículo a 60 km por hora, porque os dois estão a 30, tá? Um está a 30, o outro está a 30, quando eles cruzam, se medissem a velocidade com o radar daquele de mão, um para o outro estaria a uma velocidade relativa de 60, ela é o dobro. Eu estou fazendo números redondos para facilitar, ok? Mas então, vem a 30 e a 30, um em relação ao outro está a 60 por hora. Essa é uma lei da física básica newtoniana, antes do Einstein, antes do... E continua valendo, ok? E vale para a relatividade, para a relatividade não, vale para a nossa realidade como um todo aqui, mas exceto quando você chega no limite lá em cima, quer dizer, no limite da resolução, a velocidade da luz, ela não obedece esse princípio. Então, se você encontra dois foguetes, um andando a velocidade da luz na direção da outra, que é 300 mil quilômetros por segundo, cada um, 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros. Quando eles cruzam, um mede a velocidade do outro, em vez de estar a 600 mil quilômetros por segundo, eles vão estar a 300 mil quilômetros por segundo. Um a 300, o outro a 300, um passa pelo outro a 300. Então, isso aí é para deixar o sujeito maluco. Ninguém consegue entender isso. Agora, as explicações dadas pelas equações da relatividade do Einstein, elas explicam que ocorre uma distorção no espaço-tempo, na passagem do tempo, que faz com que para a pessoa que está lá dentro pareça que está a uma velocidade menor e a de cá pareça que está a uma velocidade menor. Então, quando eles passam forma de dizer, eu estou falando de uma forma grosseira e simples, quando um cruza com o outro, eles estão, apesar de você de fora ver um a 300 e outro a 300, quando um vê o outro, eles continuam vendo um ao outro a 300, porque o tempo lá dentro acaba se passando de forma diferente. Outra distorção que ocorre também é a questão que até a gravidade ela não distorce apenas o espaço, ela distorce o espaço-tempo. Então, próximo a um corpo com gravidade, o tempo passa mais lento, longe do corpo ele passa mais rápido. Por exemplo, nós estamos aqui na superfície da Terra e o tempo está passando em uma velocidade. Se você for para um satélite, já dá aqui na órbita da Terra, como ele está mais longe do centro da Terra, já dá uma diferença na velocidade que o tempo passa, tanto que os cálculos... Ah, interessante. Você está falando aí... Depois você... Eu vou te fazer uma pergunta aí que eu estou só lembrando de uma coisa aqui. Bom, então eu vou... Vamos ver. Vamos encerrar... Estou adorando a explicação. Que eu acho que fica mais interessante. Eu só vou encerrar então um pouco da explicação. Esses eram os pontos que eu queria chamar da relatividade, que a relatividade, a maior responsabilidade é do Einstein, os principais tópicos da relatividade foram desenvolvidos por ele e alguém mais depois ao longo do tempo foi adicionando mais alguma coisinha aqui ou ali, mas o grosso da evolução é dele. E ela explica as coisas dessa forma e ela tem esses paradoxos que pela física digital do MyBigTow eles acabam sendo explicados, como por exemplo a velocidade da luz. Foi outra postagem que eu pus lá. O teto... Por que existe o teto da velocidade da luz? De acordo com a física digital você tem... a realidade ela é renderizada ela é programada e aí cada vez que o programa para quem entende um pouco de programação o programa começa na primeira linha termina na última e começa ela fica voltando dando voltas então a gente chama de tempo de ciclo cada vez que é dar uma rodada tempo de ciclo aí faz uma atualização na tela dá outra rodada faz outra atualização na tela do computador ou da realidade holográfica como nós a vemos então tem um limite de velocidade que é a menor fração de tempo que a tela é atualizada ou que o programa roda se supor as duas iguais então nada pode se mover mais rápido que a velocidade de atualização do programa e por aí fica explicado sem nenhum mistério é claro que eu estou simplificando a explicação aqui e você precisa entender tudo para poder chegar a essa conclusão mas é tão simples como isso o teto da velocidade é a velocidade de rodar o programa se o programa rodar mais rápido a velocidade da luz poderia ser outra mas ela é como é por conta da velocidade que o programa roda ok isso explicando um pouco dos problemas da relatividade com a física digital para terminar as explicações então fico aberto para perguntas ou para a gente bater o papo sobre qualquer tema mas a parte física mais ou menos seria essa aí e aí Mário a gente falou já no nosso primeiro dia aqui da nossa semana quântica a gente já explicou o que é a física quântica ou mecânica quântica como que ela funciona o que é que ela estuda as partículas subatômicas que é o mundo invisível que é muito pequenininho que a gente não consegue ver a olho nu o nível quântico quando a gente usa a expressão as partículas no nível quântico significa no nível que vai além do que a gente pode ver porque é muito pequenininho então assim aí a questão da relatividade já estuda mais o macro estuda mais e essa questão também da massa da gravidade como você falou da velocidade da luz do tempo espaço e tudo isso que você estava falando me lembrou demais e eu quero até te perguntar se você já assistiu aquele filme interestelar a explicação que você deu o filme é todo baseado na tentativa dos cientistas na época lá que acontece o filme dentro do enredo do filme da NASA os cientistas altamente estudados tentando conciliar a teoria da relatividade com a teoria quântica e aí o filme é todo baseado nisso tanto que quando você termina eu terminei de assistir eu já assisti três vezes esse filme ele é muito longo tem três horas de duração mas é um filme que prende a gente sabe então assim muitas coisas que você está falando o filme me ajudou a entender porque lá mostra de uma forma bem prática e você falando por exemplo você falou sobre o tempo passar diferente digamos assim mais devagar quando você vai por exemplo no nível de um satélite que está aqui na órbita da Terra ainda e nesse filme claro que é ficção mas assim ajuda a entender a teoria de Einstein e a teoria quântica e aí nesse filme eles encontram buracos de minhota porque tem não tem no espaço não teve agora recentemente tem até que fazer o bate-papo sobre isso que a NASA divulgou duas coisas interessantíssimas ultimamente e ninguém está falando porque esse cenário que está no mundo muito bagunçado com pandemia muitas famílias enlutadas por conta da pandemia e agora também as manifestações em relação à desigualdade racial tudo isso está digamos a gente não está prestando atenção nas notícias que a NASA está dando mas a gente vai fazer um bate-papo sobre isso e uma das coisas é que um possível ou a NASA teria descobrido digamos assim algo estranho como seria um possível universo paralelo algo assim que o pessoal está falando eles não chamam de universo paralelo a NASA não chama disso mas eles dizem que é algo estranho que eles não conseguiam explicar e foi a questão também dos chamados ovnis que mudou o nome agora não é mais ovni é fenômeno fenômeno voador não identificado porque eles não sabem se é objeto se é um fenômeno mas eles admitiram que existe algo ali que eles não conseguiram que eles viram mas não conseguem explicar então assim eu acho assim até que é um momento assim de uma novidade aí nesse nosso jogo da vida que está acontecendo quem sabe um novo nível que a consciência do planeta está passando e a gente vai falar melhor disso que eu acabei tocando aí de realidade paralelas amanhã no nosso no nosso fato de amanhã de futuro é realidade paralelas e futuros prováveis e deixa eu concluir meu ponto aqui que eu acho que eu já troquei eu já fui para o outro lado eu quero botar no Interestelar depois pois é no Interestelar eles descobrem esse buraco de minhoca aí eles acessam realidades universo paralelo só que se eles passam meia hora lá é quatro anos na terra aí é muito louco o filme gente isso tudo que o Mário explicou o filme aborda exatamente Mário você que entende bem disso você vai assistir o filme sem precisar de tradutor porque quando terminei de assistir eu fui para o YouTube explicando Interestelar assisti os canais de ciência que explicavam Interestelar porque a gente meu Deus aí quando ele volta a filha dele já tem mais de 100 anos e ele ainda está novo é muita loucura o filme mas é todo baseado nisso o Interestelar é muito interessante porque é uma ficção científica de boa qualidade então não é apenas uma história para ter um enredo para você se distrair ele usa a física como base até o ponto que ela é conhecida hoje para gerar aquelas situações ok então por isso que ele tem essa qualidade toda como você disse e você acaba tendo que pesquisar entender para entender o que está se passando lá quem já entende já percebe e quem não entende pode ir atrás mas pode confiar que muitas daquelas coisas que estão ali são bem colocadas por exemplo essa questão da distorção da passagem do tempo seja por uma velocidade ou por uma gravidade alta no caso lá eles atravessam o que você chamou de buraco de minhoca que é uma consequência teórica possível das investigações da relatividade mais avançadas onde ele indica que pode haver entre um local do espaço nosso e um outro local do espaço nosso muito distante algum tipo de comunicação onde você não precisa percorrer toda aquela distância então se formaria como um túnel desse de gravidade onde você entraria seria puxado por um lado e sairia do outro diretamente sem passar pelo caminho todo então eles estão um atalho eles estão tentando fugir da terra porque a terra está com problemas de ambiente e para algum outro lugar e eles atravessam esse buraco de minhoca que aparentemente foi posto ali por algum outro ser de algum outro lugar no início do filme é o que você percebe eles atravessam o buraco de minhoca e vão pesquisar outros planetas para encontrar um local para onde possam ir já que a terra estava ficando com a atmosfera irrespirável e aí eles no caminho de procurar outros planetas param num planeta onde ele tinha uma força gravitacional muito forte e a velocidade do tempo se passava completamente diferente lá então enquanto eles estavam lá naquele planeta a velocidade das coisas passavam numa velocidade e a nave que ficou em órbita demorava muito mais para a coisa passar lá era uma situação assim e tem essa situação do buraco de minhoca a única coisa que eu recomendo guardar um certo cuidado é quando ele consegue fazer uma comunicação com o passado porque ele lá ele acaba de alguma forma interagindo e se comunicando com a filha dele com ele mesmo no passado para ajudá-lo a chegar no ponto que ele estava então no passado ele não sabia que era ele que se comunicava e no futuro era ele mesmo a quinta dimensão eles chamam no filme eles chamam de quinta dimensão isso no filme né eles dão algum nome mas assim isso aí esse pedaço do filme esse pedaço não tem uma base porque a viagem no tempo é totalmente possível para frente porque se eu consigo atingir em determinada velocidade fazer o tempo passar mais devagar quanto mais velocidade eu atingir mais para frente no tempo eu ando então como a gente estava comentando o satélite que está em volta da terra ele está indo na frente da gente o tempo para ele está passando mais rápido então ele está em alta velocidade está longe do campo para nós próximos ao campo magnético aqui e em estacionários o tempo passa mais devagar então ocorre essa diferença grande isso por exemplo no filme é correto acontece também agora você consegue avançar no tempo ir para o futuro mas você não consegue ainda ninguém conseguiu demonstrar isso de forma nenhuma nem conseguia ser feito voltar para o passado então mas essa sim aquilo foi mais um lance de vamos dizer para manter a trama para poder ter alguma explicação que a trama é muito boa mas assim 90% das coisas que estão lá são com base em ciência conhecida interessante Mário eu vou ativar agora os comentários para a gente interagir com o pessoal que o assunto está muito legal e como que a gente pode através das perguntas do pessoal ir aplicando esses conhecimentos que você nos passou aqui na nossa vida para melhorar nosso dia a dia e tudo mais e eu achei tão legal essa explicação do Interestelar se eu soubesse que você já tinha toda essa explicação eu já tinha ido perguntar para você depois que eu assisti o filme eu não quero um filme de ficção científica de forma alguma eu sou o primeiro a assistir logo que está pois é e é aquele tipo de filme que a gente fica ali preso no enredo ficção científica mas aí termina o filme e a gente fica não entendi nada inclusive alguém perguntou se você já assistiu aquele filme Lucy claro que ele é um pouquinho baseado na física quântica mas assim bem mais fantasioso digamos assim bem mais diferente do Interestelar que é como você explicou o filme no caso peraí ativar os comentários para a gente interagir agora com o pessoal o filme explica um pouco sobre sobre essa questão do uso das nossas habilidades mas é claro que ali ele vai bem além do que o programa digamos assim que governa essa terra aqui esse nosso jogo ele permite né imagina se se o ser humano tivesse aqueles poderes ali da da Lucy né mas é no filme ela só adquire aqueles poderes porque a consciência dela vai se expandindo então é uma forma bem até exagerada assim deles passarem de como que quais são as potencialidades que a gente tem conforme a gente vai acessando outros níveis de consciência né não sei se você já assistiu o filme é ótimo é maravilhoso adorei já assisti também umas três vezes e a a a a a artista é fantástica né e o o aquele outro lá o esse nome o artista o outro que faz o papel de cientista também é aquele que fez o papel de Deus lá no outro filme ah o Morgan Freeman Morgan Freeman adoro o Morgan Freeman eu gosto muito também e ela é é bom deixa eu falar que também não vai ver eu preciso não ver então de qualquer forma é um filme muito interessante porque ele fala da potencialidade humana só que no filme ele tá falando de uma linguagem comum ali e ele tá falando que é o cérebro né só que não é o cérebro é a consciência é o que nós somos é a centelha né é a unidade de consciência o cérebro é um intermediário uma parte do avatar e não é ou é o no filme eles representam que tomou um remédio que acelerou o funcionamento do cérebro e ela evoluiu mas assim o cérebro tá sendo usado na medida que ele pode ser usado não é ele é uma ferramenta é um meio de caminho para o personagem a consciência é que tem um potencial enorme e é essa que nós estamos trabalhando pra evoluir cada um de nós individualmente aprendendo com as situações crescendo né e a potencialidade dela a gente nem conhece o tamanho da potência não dá pra dizer que é 10% que nós estamos usando nós estamos usando uma mixaria nós somos uma consciência em evolução básica numa escola básica virtual quer dizer o potencial é enorme e o que a gente tá fazendo é mais ou menos aquilo que acontece só que não é com base em uma droga e sim com base em você experimentar determinadas coisas e aprender com elas e crescer agora é claro que o filme dá uma pitada fantástica porque ele permite com aquele efeito da droga lá ela dá uma acidental aliás mas assim uma acelerada enorme na evolução e você começa a enxergar um potencial enorme onde ela começa a ter efeitos sobre o que parece ser a matéria que não fariam sentido se realmente o mundo fosse material mas no final do filme ela tá conseguindo transformar coisas acelerar o tempo ela tá fazendo um monte de coisas que são possíveis em outros níveis de realidade mas não aqui por conta das regras do jogo mas que a gente pode sim chegar lá evoluindo e crescendo pra poder experimentar em outras realidades que não apenas esta básica que é cheia de proteções pra nossa defesa mesmo pra que a gente Mário eu tenho uma pergunta aí que essa explicação que você tá dando do filme Luce inclusive pessoal obrigado pessoal que tá respondendo aí as perguntas nos comentários tem gente que tá perguntando aí o outro responde então assim no filme Luce ela consegue claro que o filme vai utilizar que existe um remédio sintético inclusive tem outro filme que é Sem Limites que é com que ele toma um comprimidozinho que ele vai expandindo esse é um pouco mais realístico porque ele já mostra potencialidade de tipo de memorização de percepção decisões mais acertadas mais inteligentes então é um pouco mais realista que o Luce né? mas é uma proposta parecida né? o Sem Limites são 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 muito boas e assim ela não reflete nada de irreal a respeito da consciência que nós somos é que isso só não acontece de uma forma química ou mecânica né? aí você tá fazendo um short cut então eu vou tomar um remédio pra ficar consciente não você vai ficar consciente prestando atenção no momento presente meditando né? se desenvolvendo estudando caindo fichas é assim que a evolução ocorre ela não ocorre gratuita por conta de um remédio se não seria muito fácil agora sim Mário você comentou com a gente né? que o sistema que opera aqui no nosso nível do jogo do planeta Terra é um sistema mais restrito né? a gente sabe né? pelas regras do jogo por causa do nosso nível de consciência ainda aqui na Terra só que tem pessoas Mário principalmente no Oriente ali que desenvolve a prática da meditação da concentração extrema que elas fazem coisas que além do do natural tem vídeos inclusive mostrando essas pessoas fazendo isso um dos vídeos que ficou muito conhecido que foi um experimento que o pessoal de Harvard fez lá com os monges tibetanos onde eles eram colocados numa sala super gelada envolvidos com lençóis molhados e em meditação em visualização eles faziam o corpo produzir calor e secava a toalha ao ponto assim de sair fumaça e a câmera a câmera filmar e os médicos que estavam lá estudando esse esse fenômeno aí que esses monges eram capazes de fazer eles diziam que numa pessoa comum numa condição dessa morreria de hipotermia e no entanto e quando perguntados os monges disseram que desenvolvem uma concentração tão elevada que eles levam a consciência deles a um estado alterado de realmente vivenciar estarem numa praia num lugar muito quente com muito calor e aí eles conseguem que o corpo deles produza calor então isso quebrando digamos assim um pouco as regras do jogo da lei da física e não foi só isso eu vi até monges com furadeira no rosto e a furadeira não entrava Mário você fica assim os caras fazem coisas além sabe e como é que esses aí estão meio que quebrando as regras do jogo não Mário é que assim você tem que lembrar sempre o seguinte é o que o Tom chama de incerteza incerteza paranormal por falta de um outro então é o seguinte o universo a realidade ela é construída de forma estatística então dentro daquela curva assim como a gente citou ontem aquele exemplo da partícula que pode aparecer fora pelo tunelamento ela está dentro de uma vasilha mas de repente tem algumas partículas que aparecem do lado de fora da vasilha aparentemente aparecem do lado de fora da vasilha isso ocorre porque a realidade é estatística então para a maioria das coisas está ocorrendo no centro da curva de forma normal por isso que se chama normal porque se conforma com a maioria do que ocorre com a maior probabilidade de ocorrência mas nas pontas você tem aquelas coisas de baixa probabilidade então numa terra onde a gente tem 7,5 bilhões de habitantes deve ter sei lá o que 100 200 ou 10 ou 20 monges se talvez não seja um ou dois que tem essa capacidade que se desenvolve ao ponto de fazer isso e faz isso de uma forma remota e você vê o outro fazendo e mesmo gravado a maioria das pessoas não bota fé acha que é tranquilo a maioria não acredita ou quando é muito religioso diz isso é coisa aí do é coisa do ou está com a crença ou está com a crença de que é de uma coisa ruim ou que aquilo não está ocorrendo que alguém porque hoje em dia tudo pode ser feito vamos dizer digitalmente você vê um filme da Marvel o cara voa faz qualquer coisa se transforma se teletransporta agora então assim as pessoas sempre que não quiserem se interessar por isso elas sempre vão ter a desculpa de achar que aquilo foi fictício de alguma forma citando um outro exemplo que eu vi eu vi um filme do um vídeo do Greg Braden onde ele filma alguns alguns médicos orientais de medicina tradicional chinesa daquela prática de qi kung qi kung ou qi gong como chamem onde ele é medicina tem a mesma base da da acupuntura só que é só energética e três médicos fazendo uma sessão com uma paciente e tem uma moça técnica em raios em raios não em ultrassom que ela está com aquela senhora tem um tumor e ela está com ultrassom sobre o tumor e mostra um círculo de uma mancha e aqueles caras vão praticando o qi kung ou qi gong praticando 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 e vão lá intencionando falando as fórmulas deles e aí vai mostrando a tela do aparelho dela e aqui vai ficando transparente 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 e some então assim ela teoricamente eliminar o tumor filmando na tela diminuindo o cara trabalhando e o aparelho medindo então assim veja como eu disse algumas vezes e volto a repetir é muito mais fácil você dizer o que é possível de acontecer que é praticamente tudo o limite do acontecimento é a sua imaginação e a sua habilidade de executar aquilo o que é impossível é muito difícil dizer o que é impossível porque se uma realidade é formada através de pensamentos de informação tudo que você puder imaginar teoricamente pode ocorrer entendeu agora claro como você falou nesta realidade as coisas são mais limitadas mas mesmo aqui ela é fundamentada numa realidade maior onde tudo é possível tudo que pode ser imaginado pode ocorrer aqui as regras são mais rígidas mas são estatísticas então no limite coisas podem acontecer esporadicamente aqui e ali que não desacreditem como um todo a realidade porque o objetivo é que as pessoas façam esse caminho evoluam tenham uma expansão da consciência cresçam e consigam perceber e fazer isso por si mesmas agora até chegar nesse ponto a própria pessoa e as crenças dela a protegem para mantê-la naquela ignorância então quem está na ignorância e assim em algum grau todos nós estamos ninguém é melhor do que ninguém aqui se entenda isso é que assim a ignorância e a sabedoria é uma fronteira ela vai evoluindo é como se você partisse de um ponto zerado e fosse crescendo em volta o que você conhece está dentro do círculo dentro da esfera e o que você não sabe está lá fora você nem sabe o tamanho e é imenso quanto mais você amplia mais você percebe da realidade e das possibilidades mesmo então nesta realidade as coisas são probabilísticas então exceções pontuais elas podem ocorrer desde que elas não contaminem o todo e elas vão ocorrer porque estatisticamente são possíveis outra coisa que o Tom fala muito clara é o seguinte a realidade ela também deixa pistas do mesmo jeito que deixa pistas na física quântica do mesmo jeito que deixa pistas na realidade na relatividade ela também deixa pistas por exemplo em acontecimentos como esses curas milagrosas aí você fala como é que você explica que algo que estava lá passou o ultrassom desapareceu como é que você explica que o cara no meio do gelo conseguiu evaporar a água da toalha gelada só com o próprio corpo com o poder da mente dele então assim são coisas nas pontas da estatística da probabilidade que podem acontecer e que chamam a atenção para que as coisas não são exatamente como parecem mas só vai perceber quem está preparado para perceber quem está atento porque quem está num certo grau ele nem aceita e se você falar disso o cara é capaz de ir pular no seu pescoço é verdade porque está ofendendo uma crença básica que desestrutura o mundo da pessoa então a realidade não está aí para desestruturar ninguém ela está com uma oportunidade de evolução e de crescimento então todos têm a chance de aos pouquinhos ir crescendo evoluindo e à medida que você percebe como é que a coisa se passa você começa a buscar esse conhecimento em vez de esperar que ele chegue até você pelos acontecimentos é o que nós estamos fazendo aqui agora estamos todos interessados em entender melhor as regras do jogo do funcionamento da realidade para podermos ter uma vida melhor aproveitar como é que a minha vida vai ser melhor se eu remar na direção que a realidade me leva a realidade está tentando me estimular a crescer a aprender a evoluir a expandir a consciência para que direção que é melhor eu remar a favor ou contra se eu começo a remar contra isso a resistir a resistência é que traz o sofrimento quando a gente fica tentando contrapor resistência resistir é verdade o Eckhart Tolle fala muito sobre isso que é a resistência todo o sofrimento vem da resistência da negação do momento presente tem uma pergunta aqui Mário mas eu não sei como é que se enquadra aí como posso catalisar as manifestações a gente falou disso no efeito que foi ontem que quando o Mário utiliza o termo renderizar é o mesmo que materializar no caso quando a gente utiliza muito mais materialização quando a gente fala de espiritualidade quântica mas renderização é um termo da linguagem digital que você renderiza uma coisa é como se você estivesse materializando dentro da linguagem da informação eu perdi o seu som não sei se você está me ouvindo mas eu não estou te ouvindo agora eu estou te ouvindo agora voltou agora voltou voltou deu uma parada foi alguém perguntou como catalisar minhas manifestações mas eu acho que isso foi da aula de ontem do efeito zenão então vejam não há nenhum problema a gente brevemente conversar sobre isso porque a gente está falando da física quântica da física digital da relatividade para mostrar como a realidade é porque assim para aquelas pessoas que são mais racionais as pessoas que são mais intuitivas elas já sentem que a realidade é diferente e ela já tem um grau de manipulação de influência na realidade maior porque ela já sente isso diretamente nem ela sabe que alguém vai ligar quando você atende o telefone já sabe quem é coisas do tipo para citar alguma conseguir uma vaga no estacionamento sei lá então assim tem pessoas que já tem muita facilidade com isso o problema está para uma boa parte das pessoas que tem uma mente racional que fica o tempo todo atrapalhando fazendo aquele ruído dizendo que aquilo não é possível não é possível não é possível e se a mente se você está dizendo para você mesmo que é impossível fique tranquilo é impossível mesmo porque é você que constrói a sua realidade se você está determinando que algo é impossível ele não vai funcionar ok então esta questão toda que a gente está discutindo aqui é para mostrar de vários ângulos diferentes que aquelas visões materialistas da realidade seja pela física tradicional newtoniana seja pela relatividade ou até pela física quântica que já mostra várias coisas as coisas não são tão firmes quanto parecem não são tão sólidas e a física digital realmente diz que não é sólida a equação da física digital pelo tom é a seguinte realidade igual a informação ponto porque tudo que eu estou percebendo eu estou percebendo com a minha consciência lá no fundo quem eu realmente sou a centelha a unidade de consciência individual ela recebe uma informação um fluxo de informações do sistema sobre o ambiente que está construído aqui em volta e das outras pessoas dos inputs que nós estamos falando você me passa a informação eu te devolvo então a gente recebe informações do sistema de consciência ou de outra consciência individual e constrói a realidade dentro da gente mesmo da nossa própria consciência no formato de um personagem interagindo com os outros então é exatamente como se fosse um videogame então o objetivo todo de trazer tudo isso à tona é mostrar que a realidade não é tão sólida porque eu tenho dificuldades se eu imaginar que a realidade como eu já falei antes é construída com tijolo e com cimento eu vou ter dificuldade em movimentar a realidade você limita a sua realidade e o que pode acontecer você limita então você acabou você está condenando você a viver entre quatro paredes agora quando você começa a perceber que tudo na realidade inclusive a física quântica a física da relatividade e os exemplos que a gente acabou de dar dos monges ou dos médicos taoístas ou todas essas coisas estão apontando para uma situação onde a coisa não é tão sólida aí você se pergunta como é que eu consigo influenciar a realidade porque realidade é informação se você consegue imaginar algo você está usando o mesmo sistema de criação que a realidade usa só que dentro desse ambiente dessa realidade de uma de muitas como a gente vai ver amanhã as regras são mais rígidas mesmo assim tem pessoas nas bordas utilizando mais ou menos de alterações dessas probabilidades que estão disponíveis das possibilidades que estão disponíveis é isso que essas pessoas estão fazendo interessante o que você falou aí me lembrou novamente Caibalho que eu fico fazendo as referências porque no Caibalho a primeira lei hermética que diz que o universo é mental é a lei do mentalismo diz exatamente isso faz esse comentário se eu acredito que o universo é mental ou seja e que eu interajo com ele no nível mental então eu tenho muito mais possibilidades de fazer além do que as pessoas que pensam que o universo é material então tem até uma frase que eu já divulguei que não está no Caibalho mas é uma frase relacionada ao Caibalho que diz assim que os chamados antigos alquimistas eram na verdade não alquimistas de misturar elementos mas de entender a química mental é de mudar o ser humano de mudar o ser humano a consciência do ser humano a alquimia estava sendo mudar a consciência do ser humano é na mente na verdade essa frase é assim é só o alquimista sabe que o universo é mental todo o resto pensa que é real por isso que só o alquimista consegue fazer mágica aí ele fala exatamente esse é o segredo do milagre da mágica da que chamada mágica como é que você fez isso como o caso dos monges aí que parecem ter superpoderes mas é são pessoas que de alguma forma parecem estar quebrando as regras do jogo teve alguém que fez uma pergunta muito interessante sobre isso e a gente vai poder falar melhor sobre essa pergunta da pessoa amanhã no Realidades Paralelas onde a gente vai falar sobre as regras do jogo como é que funciona a terra aqui e como que funciona o jogo em outras realidades onde as regras são um pouco mais flexíveis então e assim esse meu esforço e eu foco sempre quer dizer que elas pessoas que já tem a facilidade que já lê o Osho ou que já lê o Eckhart Tolle e que já absorve bem essas coisas com facilidade e eu no começo tinha muita dificuldade eu lia aqueles negócios e parecia que os caras estavam falando grego eu falei meu Deus do céu outra coisa que alguém comentou aqui nos comentários das palestras anteriores não sei se você chegou a ver alguém citou aí as cartas de Cristo e não chegaram se citaram também aquele outro um curso em milagres eu vou citar apenas por curiosidade eu conheço um pouquinho do curso em milagres que eu li alguma coisa a respeito razoavelmente com uma certa profundidade não fui até o fim e as cartas de Cristo eu não cheguei a ler mas me parece me parece que aponta alguma coisa na mesma direção e pelos comentários das pessoas estavam dizendo que nossa mas é impressionante fala a mesma coisa porque está dizendo que isso aqui é uma ilusão uma ilusão é um termo que qualquer outra pessoa usaria ou um sonho ou um maia como diziam os antigos indianos para descrever um videogame onde você está inserido e a realidade é virtual então uma realidade virtual é disso que a gente fala que o Tom Cappell está falando ele te descreve com os mecanismos da realidade virtual sobre esta realidade virtual que se é uma realidade virtual é como se fosse uma ilusão como se fosse um sonho quer dizer e o que não é o que é diferente sempre marcando de dizer que ela não é para valer ela é para valer ela está aí para ser usada experimentada extraído aprendizado crescimento ampliação de consciência é para isso que ela está aí isso é outra coisa que o Tom deixa muito claro qual é o objetivo global da coisa você pode ter um objetivo pessoal estar fazendo alguma coisa aqui nessa realidade que você vai descobrir através das suas habilidades e tudo mais mas assim no grosso da coisa independente dos objetivos pessoais individuais pontuais o grosso do objetivo é crescer evoluir evoluir na direção do amor e amor é sobre o outro não é amor egoísta não é o que eu vou ganhar nessa relação é o que eu posso dar nessa relação para os outros se todo mundo está se preocupando um com o outro a gente não teria essa situação miserável que a gente está com o covid com toda essa situação crítica que você citou no começo porque o ser humano ainda é muito egoísta o ser humano é muito caótico é muito tem muita alta entropia como diz o Tom entropia é uma medição da bagunça da confusão do caos da violência então quanto mais alta a entropia pior a situação quanto mais baixa entropia é o nosso nível de consciência coletiva sim 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 nós somos consciências iniciantes não adianta a gente se achar nenhuma maravilha do cerrado porque olha nós somos o topo da cadeia evolutiva não nós somos passamos por humano um ser consciente que tem mente que tem ferramentas mas assim na escala evolucionária da consciência nós somos consciências básicas nós estamos engatinhando no pré-primário isso aqui é uma escola básica então Mário eu estou só aqui concluindo para a gente que o nosso papo de hoje foi muito legal e já iniciando um pouquinho do assunto que vai ser amanhã que você estava explicando sobre as regras do jogo sobre o planeta Terra ser uma escola de consciências iniciantes por isso que as regras aqui são um pouco mais limitadas mas a gente vai falar disso amanhã e realidades paralelas e futuros prováveis ok então mas outra coisa que você comentou tem algumas pessoas a gente tem também também funciona de uma forma normal pessoas que estão mais evoluídas seres que estão mais evoluídos que estão mais próximos da consciência da centelha e do domínio disso e seres que estão menos e o que eu estava comentando que ninguém é pior ou melhor do que ninguém cada um tem o seu caminho cada um fez um percurso diferente e todos têm a mesma oportunidade de chegar lá mas ela está aqui distribuída estatisticamente então tem alguns poucos numa ponta alguns poucos nas outras e tem alguns expoentes que nem um Buda que nem um Jesus Cristo para quem enxergue dessa forma um ou outro são seres extremamente iluminados que tentaram trazer alguma mensagem e ajudar a puxar a amplitude da abertura da nossa possibilidade até para ver pelo exemplo e tudo mais pela energia também para ampliar essa faixa em que a gente está mas a evolução cabe no final do dia a cada um de nós que é aquilo que eu estava comentando quando caiu vem da direção do caos e do medo da violência da alta entropia vem na direção de reduzir tudo isso reduzir a entropia e de aumentar o amor aquele amor não egoísta e o que eu queria só ter concluído e acabou cortando bem aí foi que esse amor não egoísta que é o amor por todos os outros se você está se preocupando com o amor verdadeiro se você está demonstrando e experimentando e vivendo você está preocupado com o outro você cuida do outro você vela você quer o bem do outro e se todos nós queremos o bem do outro e cada um de todos os outros quer o bem de todos os outros não tem melhor forma você não precisa nem se preocupar com você mesmo porque você está se preocupando com todos e todos estão se preocupando com você isso para descrever de uma forma ideal mas esse é um ponto lá na frente a gente está caminhando saindo da alta entropia vindo para a baixa entropia e vindo do medo e indo na direção do amor então o Tom põe isso claramente nos livros dele mas chegando lá com base em conclusões vamos dizer racionais com base em uma evolução do modelo que ele faz mas ele abrange tudo isso e abrange todas essas possibilidades inclusive da realidade não ser não ser tão sólida quanto parece ser um uma construída na forma de uma simulação que não é diferente de uma ilusão de um sonho como dizem algumas outras a gente cita aqui tanta coisa mas como citei por exemplo Cartas de Cristo sei lá o 100 da mesma forma que o Carvalho aponta algumas coisas eles também apontam coisas muito próximas e para eles não fica uma linguagem tão distante só que para aquelas pessoas mais nacionais é mais fácil raciocinar no modelo da realidade virtual que aliás tem outros filmes interessantes como o 13º andar com o Matrix e tem uma série de outras o 13º andar não assisti ainda tem que assistir todo mundo me recomenda ele vou assistir é interessante porque esse tem o seguinte você está tratando uma realidade como a nossa aqui onde eles estão desenvolvendo uma realidade imersiva muito boa que se passa no passado lá para os anos 40 e a pessoa consegue baixar lá logar no personagem e viver lá dentro então mas acontece acontecer umas coisas misteriosas e aí acaba se descobrindo que existem outros níveis que se aquela pode ser uma simulação esta aqui também pode e sei lá se a outra é a última mas assim traz bastante esses conceitos aí bem interessantes então é um filme que vale a pena não é novo da mesma época do Matrix lá um pouco antes um pouco depois mas é muito bom também tem muitos filmes que são úteis como você citou Interestelar me lembrei de citar esses aqui agora mas tem o Avatar tem o Osso Distrito eu ia comentar sobre o filme Avatar só que assim a diferença do claro que é uma referência os filmes são apenas para ilustrar para tentar facilitar a compreensão mas no filme Avatar digamos o personagem do rapaz se deita e a consciência dele se loga no Avatar que é aquele né aquele ser azul gigante e ele se vê tão envolvido com a vivência como o Avatar que ele não quer mais nem voltar lá para onde ele está né então meio que só que o que o que é explicado tanto no Kaibari quanto no na teoria do My Big Toe que não é a consciência toda daquilo que a gente chama de centelha ou da unidade individuada de consciência que vem para cá é só uma porção né então no filme Avatar o cara vai inteiro para lá a consciência dele inteira fica no Avatar e o corpo dele fica inconsciente isso não acontece com as nossas centelhas que mandam apenas uma porção suficiente para fazer o Avatar funcionar né então o que que expande não é só o Avatar não o Avatar mas a porção de consciência que está logada no Avatar expande só que quem expande é a centelha né é o Free Will Awareness né veja o Tom descreve um determinado modelo onde tem determinadas funções Free Will Awareness Unity é uma unidade de livre-arbítrio consciente que é supostamente uma parcela da centelha que é uma parcela da unidade individuada de consciência né unidade individuada de consciência é o eu maior é a centelha e o Free Will Awareness Unity é aquela porção sua que você loga conecta com aquilo né agora isso não quer dizer que é menos que você pelo contrário ele deixa muito claro que a consciência que você é você não se diferencia é uma coisa só não tem como você se separar é que para comandar aqui o brinquedo o boneco o personagem o avatar né você não precisa vamos dizer do seu potencial todo de talvez de concentração ok vamos dizer para dizer alguma coisa em algumas palavras mas é só questão de funcionalidade não está separado veja ninguém está separado e preso no avatar você está conectado e comandando está iludido que é o avatar mas isso o que você o que tem percepção é você é a centelha não tem como não ser é a parte de você que é a centelha tá então assim então você loga no avatar a parte talvez mais interessante do filme que ninguém presta atenção porque o filme é lindo né mas assim é o que você disse o cara era um rapaz um personagem que aliás ele era paralítico né e ele se loga a consciência daquele avatar no corpo daquele alienígena naquele mundo para poder interagir com os outros alienígenas então ele desloca o que acontece eles usavam um equipamento tecnológico que deslocava a consciência para aquele outro corpo aonde ele vivia lá para interagir e no final como você falou ele acaba mudando de um para o outro realmente vai em definitivo acaba resolvendo fazer isso mas o que é mais importante disso tudo se você não é o corpo que ficou demonstrado vamos dizer pela hipótese do filme porque qualquer dos corpos que ele estava ele continuava sendo ele só mudava o formato né a consciência que ele era continuava existindo tanto no corpo original quanto no corpo que ele visitava de vez em quando e acabou assumindo definitivamente essa é talvez a questão mais importante que o filme põe e que a maioria das pessoas não olha porque está olhando para o filme apenas como diversão né se o que eu sou ou a consciência e não importa em que corpo eu estou então o importante não é o corpo o corpo é o derivado né que é o que o que rege assim que eu sempre repito que eu acho que a frase mais fundamental do Tom Campbell é consciência é fundamental tudo mais é derivado inclusive o corpo o corpo é derivado da sua consciência né ele que comanda tudo isso é ele que cria isso dentro dele mesmo dentro dessa com informação dentro da consciência isso torna por que que a insistência nisso não é pra ninguém acreditar nada já falei não precisa acreditar em nada por favor não acredite em nada disso né tenha suas próprias experiências entenda os conceitos e verifica se isso não facilita a sua vida se não se demonstra real pra você né essa que é a mensagem principal aqui agora e o objetivo qual que é você viver melhor porque se não você fica resistindo contra as coisas como elas são achando que elas são outra coisa você está impondo resistência você está impondo resistência você está gerando sofrimento o objetivo é sair disso é entender é fluir fluir com facilidade porque está compreendendo a ilusão em que você vive e a validade dela ela continua sendo válida porque o objetivo é evoluir é crescer é expandir a sua consciência né não é treinar o corpo e ficar mais musculoso isso pode ser uma necessidade necessidade do seu trabalho da sua atividade atlética mas isso não faz nenhuma diferença pra quem você realmente é que o avatar deixa muito claro a partir do momento que você é uma consciência que dentro do contexto do filme pode ir de um de um personagem pra outro não tem você não é o personagem você é a consciência você é a consciência você pode logar nesse avatar naquele avatar como o filme fala né é isso e assim Mari esse filme tem coisas além dessa daí tem outras questões também que é a forma como os avatares lá aqueles alienígenas azuis eles interagiam e se conectavam com as outras tanto com a floresta que eles viviam eles se conectavam tinham o cabelo que ele põe pra então eles era como se eles se tornassem um com a consciência daquele daqueles animais daqueles cavalos que eles né então até a interação assim muita coisa assim a gente vai vendo esse filme é cheio de e pro pessoal que tá perguntando eu quero a lista dos filmes a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo os filmes que a gente citou né Mário aqui é e aí você vai poder fazer um aproveitar a sua quarentena e assistir o filmes pra expansão de consciência né eu costumo dizer e vou fazer uma brincadeira aqui que assim eu antigamente que eu eu me achava muito esperto e não entendia nada assim já comentei aqui que eu levei um susto o dia que eu descobri o tamanho da minha ignorância e aí você passa a ser a partir de momento que se reconhece ignorância não é no sentido bruto é no sentido de desconhecimento de tudo aquilo que eu desconheço né e você começa a ficar mais aberto né e aí o que você começa a descobrir né hoje eu costumo dizer o seguinte eu sou capaz de de repente encontrar alguma mensagem útil até na bula de um remédio e não estou falando útil pra doença né estou falando assim as mensagens podem vir de qualquer lugar e elas estão vindo o tempo todo e a gente atropela as mensagens e não presta atenção então tem coisa sendo dita pra nós nos filmes até nas vezes nas propagandas tem alguma coisa de útil se você está atento e você extrai aquilo pra você em todo lado tem utilidade em especial nesses filmes que são metáforas fantásticas você acabou de citar outra eles no filme vamos dizer fazem aquela conexão através do cabelo conecta com o animal se conectava com aquela árvore da vida lá fundamental na verdade tudo no planeta deles assim como no nosso é consciência não existe nada que não seja feito a partir da consciência e que não tenha algum grau seu cachorrinho tem seu cachorrinho tem consciência o seu gato tem consciência o seu peixinho tem consciência cada um dentro do seu nível né tirando aprendizados das possibilidades de escolhas que eles podem fazer que são menores que as nossas e às vezes sendo aprendizado para nós também porque estamos todos interagindo agora se você tratar aquilo como um peso de papel né você não vai extrair nada agora você precisa chegar no ponto de perceber essas coisas né como eu estou dizendo aqui eu estou dizendo tem muita gente que já percebe isso e não precisa ser dito então eu estou falando óbvio mas tem gente que não se toca né como diz na filosofia tem gente que olha para uma floresta só consegue ver um monte de lenha que vai vai render dinheiro para ele se ele portar e vender entendeu assim então se a pessoa só vê isso a realidade dela se resume a isso é disso que se trata a expansão da consciência é de você ampliar as suas percepções e as suas compreensões né entre outras coisas maravilhoso então Mário a gente vai continuar nosso bate-papo amanhã e inclusive continuando falando sobre esse último assunto que a gente começou a falar né sobre as regras do jogo sobre o jogo ser todo baseado em consciência isso a gente vai entrar mais profundo no nosso tópico de amanhã que é realidades paralelas e futuros prováveis aí a gente vai entender um pouco mais de como que funciona as regras do jogo aqui nessa realidade paralela chamada planeta Terra e quem sabe em outras realidades que o Mário vai falar aí pra gente a gente vai conversar aqui batendo umas quatro sobre isso infinitas possibilidades aí né perfeitamente perfeitamente exatamente alguém chama de mar de infinitas possibilidades ou reino de infinitas possibilidades né tá tudo no sistema e a gente vai ver como é que o sistema gerencia isso gera e ainda assim com 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 permite que você tenha livre arbítrio porque não é como se o destino tivesse escrito as possibilidades estão calculadas é o que a gente vai ver mas quem escreve e porque vai escolhendo entre uma coisa e outra somos nós se a gente tiver atento a gente tem possibilidade de fazer escolhas melhores né contribuam pro nosso caminho de uma forma mais mais positiva tá bom é isso aí foi um prazer então eu só vou dar o último recado aqui Mário por favor aproveitar aí esse cartaz bonito que você tá aí atrás de você né pessoal se você gosta ali da dupla M&M's né eu vou a gente vai conseguir um M&M's pra gente fazer a nossa eu vou Mário se você gosta da dupla M&M's aí Mário e Mai e quer aprender mais sobre esses assuntos foi temos o nosso workshop em formato EAD são várias horas de aula né horas de aula perguntas e respostas Oi perguntas e respostas também isso a gente teve uma hora pra mim uma hora e pouco pra mim uma hora e meia pro Mário eu acho foi de perguntas e respostas além das nossas palestras e tem o material em PDF que você vai baixar e uma coisa muito legal também sobre esse curso né nosso Mário é que o acesso é vitalício uma vez que você acessou ele ele adquiriu ele pronto é seu pra vida tá aí você vai poder assistir quantas vezes você quiser sem pressa e lá tem o material né de PDF que a gente usou nos nossos slides e toda a energia que tava ali naquele momento que foi muito legal né Mário isso perfeito é isso aí sem muita coisa acrescentar foi maravilhoso assim foi muito bacana porque assim naquele momento rodou uma gratidão tão grande ali uma energia mútua que assim toda vez que eu lembro me vem lágrima pros olhos nem consigo falar muito é emocionante meio assim você sentiu você tava lá e assim é uma coisa muito bacana muito bacana e assim eu espero que com tudo isso sim foi pra isso que a gente filmou pra poder transmitir a mesma coisa e dar oportunidade outras pessoas de forma mais remota e menos custosa porque não tem que se deslocar né a gente acabou fazendo em São Paulo quem sabe a gente mais pra frente consiga retomar de estar presencialmente mas é uma opção bem interessante agora e eu queria só reforçar uma coisa também se o pessoal puder ir lá no site hoje aí no Instagram meu eu pus aquelas figuras todas onde eu pus algumas explicações sobre os temas de hoje através de figuras e alguns textos colaterais lá que você também depois vai compartilhar no Telegram no Telegram eu vou compartilhar aqueles links explicações do assunto de hoje lá no Telegram e pessoal vão lá fala o nome aí do Instagram Mário é é é é My Big Toe Campo só isso My Big Toe Campo é o My Big Toe a gente vai deixar a descrição também aqui do vídeo tem tem no material que você compartilhou tem o endereço do site tem o e-book lá tem os binaurais que a gente acabou não comentando aqui talvez seja interessante em algum momento a gente comentar porque os binaurais são algo que ajudam você a atingir um estado meditativo para entrar em contato com a sua centelha com a sua unidade de consciência né então são um meio vamos dizer tecnológico que o Tom Campo desenvolveu e que estão disponíveis eu fiz preparei uma amostra de binaurais também deixei para download então o site tem bastante informação bastante artigo muita coisa para baixar bem interessante também se quiserem dar uma olhada www.mybigtoe.com.br também ok então assim quem quiser mais informações sobre a física digital que o Mário está ajudando a divulgar que é o trabalho do Dr. Tom Campbell segue lá tanto no site quanto no Instagram Mário sempre responde perguntas é uma pessoa bem acessível né e é bem legal a gente vai deixar todos os links aí na descrição do vídeo para que facilite o pessoal e convidar também para conhecer a página do nosso workshop e o Despertar que foi maravilhoso e como você falou né Mário esse workshop todo o conteúdo está sendo disponibilizado de uma forma bem menos custosa né porque o ingresso foi eu acho que duas vezes o valor do que o EAD está sendo né então assim está muito muito bom muito acessível mesmo para ser um curso que você vai ter para a vida toda né para acessar quantas vezes precisar então é isso Mário um abraço valeu obrigado a todos tudo de bom obrigada galera a gente se vê amanhã tchau Mário obrigada tchau tchau